Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Chevrolet Alokini Atibai e vou mostrar para vocês essa S10 2023 High Country, cabine dupla 2023, configurado na cor verde safari vou deixar o contato do Murilo aqui embaixo, quem quiser qualquer carro Chevrolet e for daqui, região, entre em contato com ele e vou começar falando de preços, essa picape aqui nessa versão vai custar R$ 322 mil mais ou menos ali vai oscilar de acordo com as cores, tem cores que é um pouco mais cara e outras mais barato no caso o branco tem um custo de R$ 950,00, em cima do valor gratuito, então ela vai para R$ 321 mil mais ou menos o azul eclipse é a cor que fecha redondo R$ 320 mil mais ou menos e o verde, cinza ou preto vai custar R$ 322 mil e R$ 500 mil mais ou menos, certo? Vou começar aqui pela traseira, então esse aqui é o conjunto óptico, seta, a ré é somente aqui na direita e a neblina desse lado aqui, eu nem acionei a neblina, traseira neblina adianteira acionada e traseiro aqui, ele mostra no painel ali, no cantinho então a neblina fica desse lado, assinatura S10 aqui, high-country, os cromados na parte inferior, sensor de estacionamento atrás, câmera atrás, cromado aqui na maçanetinha de abertura também e aqui o motor 2.8 turbo diesel 4x4 tem a santura atrás também, esse aqui está com capota marítima, mas está sem proteção de caçamba aqui a litragem é mais ou menos 1.000 litros, suporta 1.000 kg mais ou menos, assim como todas as concorrentes olha, estepe aí, e ali a parte do, do Santo Antônio, do feixe de mola né aqui ó, rodas 18 diamantada com cinza né, pneus Bridgestone do LRHT, medida, a medida é 2.8, 2.65, 60 aqui dentro, a portinhola fica desse lado, o Santo Antônio com aparência meio de aerofólio né, bem bonito ali ó a parte superior né, que tem um recorte do do brake light e ali a antena rosqueável mais acima, olha o recorte dela aqui em si tem os cromados nas maçanetas e retrovisor S10, estribo lateral, tem esse aplique lateral também e abaixo dos vidros tem esse detalhe aqui, prateado o auxiliar ali de condução, certo, o auxiliar de faixa, fica ali em cima essa aqui é a frente dela ó, então contém Black Piano na grade frontal central, com assinatura Chevrolet e ali a logo na direita os faróis não tem tipo LED né, nem farol baixo nem alto, então peca nesse tópico né, já que a Hilux SRX que é quase o mesmo valor é um sete mil a mais vai ter né, então aqui peca nesse valor, nesse tópico, o farol alto, farol baixo ali a parte de farol de neblino o LED dela é bem bonito, o formatinho aqui embaixo, tem esse detalhe em prata e o sensor de estacionamento é na frente e atrás tá também tem o, parte aqui de Parabá, as quatro caixas de roda fazer abertura aqui e entrar nela vocês podem observar ó, couro é marrom, configurado aqui não tem recortes na transversal, é mais um longitudinal mesmo o banco elétrico aqui do motorista ó, couro marrom aqui também na porta, Black Piano, High Country, cromado, retrovisores e vidro elétrico para entrar e subir tem apoio aqui na frente ó certo, deixa eu abaixar o banco aqui galera deixar o mais baixo possível, acionar o farol alto aqui, tirar o incômodo bom, então tem sensor crepuscular, farol de neblino dianteiro e traseiro altura do farol e aqui intensidade do painel de instrumentos, certo? é, bom fechar a porta, esse é o isolamento acústico ele tem esse detalhe de descer né, você abre a porta, desce o vidro, fecha ele e sobe ó, põe no couro dentro tem um porta-objetos, USB do tipo A, do tipo C com iluminação porta-copo aqui, os modos de tração, 4x2, 4x4 é, 4x4, 4x4 reduzido aqui, cromado alavanca do câmbio também tem um detalhezinho cromado dá para trocar a marcha aqui ó, passar e reduzir né, aqui vai conter duas tomadinhas 12V nos cantos um porta-objetos aqui, tudo em Black Piano, essa parte central bom, aqui é o auxiliar de faixa né, que o sensor fica aqui mais acima aqui, controle de tração para desacionar o auxiliar de declive e aqui os bips do sensor dianteiro e traseiro para desacionar a iluminação galera, é tudo em azul ó, né, na parte interna aqui ó, fica em destaque em azul ó, até desacionei aqui, você vê que ficou mais forte então contém o ar-condicionado digital de uma zona aqui ligar e desligar aqui a ventilação e aqui temperatura tá é aqui para onde vai jogar o ar muito timidinha no padrão aí das picapes deixa eu ver aqui galera é, só que galera, falo para vocês é, essa multimidinha aqui humilha a Hilux, tá sem chance para a Hilux tipo assim, a da Hilux é é mais simples da Ranger também, não é muito legal cara, essa multimidinha acho que é a melhor tá, regular para mim, deixar tudo certinho porque daí a gente já testa o entre-eixos dela se eu fosse dirigir seria mais ou menos isso aqui eu tenho 1,74, né bom, então aqui a climatização dá para mexer na tela também então é conjugado aqui vai ter a câmera vamos ver olha aí, essa qualidade nossa, a câmera é boa, viu galera a Hilux pede também para essa aqui, viu e olha que está escura ali atrás aqui tem o modo zoom aqui é para quando for rebocar, né, guinchar um carro isso aqui é o que? é o tracinho central e o para onde vai ir daí aqui tem mais Chevrolet contém Android Auto Apple CarPlay roteador aplicativos então muito boa, né aqui um detalhe tipo escovado, né tem uma ideia bem escovado mesmo ó, os risquinhos e couro na frente coisa que é difícil nas picapes ter até aqui tem, galera então essa construção está legal desse detalhe o airbag vai ter em todas as colunas da A, B e lá atrás coluna C também é, o volante tem regulagem de profundidade e altura obviamente, né galera deixa eu ver não acho que é só altura é, aqui alto-falante central então a distribuição do som fica bom bom volante no couro contém aqui o auxiliar de colisão para desacionar aqui volume, estação ó, aqui para mexer nível de combustível baixo então ele vai bloquear não vai deixar eu mostrar ali, tá galera enfim aqui o limpador com função intermitente né ali abaixo a portinhola fica aqui a abertura, tá o abastecimento e o capô fica desse outro lado aqui, ó então a gente é acostumado sempre no cantinho o capô aqui muda um pouco aqui nada para mexer bom é, o painel a visualização dele é boa ó, marca 200 rotação na esquerda computador de bordo mais abaixo e temperatura do motor e combustível lá acima parte superior aqui tem retrovisor central fotocromático porta óculos espelho dos dois lados é, iluminação dos dois lados espelho dos dois não, não tem não espelho aqui não tem não só lá lá tem espelhinho tá aqui, vou mostrar aqui o seu porta luvas certo olha isso isto aqui ah, vou mostrar a chave, galera ah não, esta aqui é a emergencial a oficial não está aqui não mas é é engatando, né rodando aqui, ó olha só estou aqui na parte de trás, ó quatro oito dedos de entre-eixos eu tenho um i74 está regulado para mim então é, um espaço aí mediano, né mediano não super parecido com as concorrentes porta revista dos dois lados aqui na esquerda e ali na direita aqui vai ter tomadinha dos volts central certo pode observar o tonelho central é mediano parte superior ah, iluminação parte superior aqui para quem vem atrás também alça de apoio para todos tirando a pena o motorista e airbags aí vai ter em todo o campo outra coisa também a porta que tem um couro aqui black piano, cromado mesma ideia da frente vou mostrar aqui melhor, galera o banco atrás, ó então essa é a ideia do banco certo contém porta apoio de braço sem os porta-copos não tem a ideia desse banco é tipo um recorte mais na longitudinal não tem traços assim meio simples a construção dele olha só contém manta no capu motorzão aí 2.8 4 cilindros de 16 válvulas turbo diesel com injeção direta corrente correia dentada na verdade mostrar um pouco melhor aqui, ó então a parte de limpador de de água, né esguicho ali aqui o sistema de arrefecimento e tal olha só pode observar, galera que aqui no caso a questão de potência são 200 cavalos isso é 3.600 RPM o torque de 51 isso a 2.000 RPM tá então 51 kgfm e vem bem baixa, né tipo assim é a mesma torque da Hilux galera essa picape aqui eu acho que ela anda um pouquinho mais que a Hilux viu pouca coisa assim diferença ela pesa um peso aí de 2.101 kgfm tem um tanque de 76 litros e faz uma autonomia aí de 638 kmfm com tanque na cidade 790 na estrada e km por litro aí na cidade é 8.4 e na estrada de 10.4 o desempenho dela é bom também 0 a 110.1 segundos e velocidade final em 180 km por hora certo então é isso aí galera eu vi isso pra vocês quem gostou deixa o like se inscreve agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu